Lote número 58 e 10, 101.6, 12 e 13, ele não, este veículo consto crivo de sinistrado no documento, aí, tá na passarela. Funcional, uma, 15 e 600 oferta online, 15 e 6 é 8, 15 e 8 de mal a 16 mil, 16 mil reais eu tenho 16 e 2, 16 e 2 eu tenho online Duque de Caxias mandando oferta, 16 e 2 e 4, 16 e 4 eu tenho plateia, 16 e 4 é plateia oferta, por enquanto ninguém dá mais, 16 e 4 e 6 online, 16 e 6 online, 16 e 6 online é condicional, olha uma, 16 e 8, 16 e 8 voltou, 16 e 8 eu tenho plateia oferta, obrigada, 16 e 8, 16 e 8 eu tô pegando condicional, uma, 16 e 8 eu tenho, se me confirmar 17 eu vendo, 16 e 8 é condicional, 2 e 2, ninguém mais e 16 mil e 800 reais, se ninguém mais, comigo plateia oferta, 16 e 800, tempo é condicional na plateia, Cavaleiro de Preto, 16 e 800.